Bom pessoal, eu sou o Robson, sou funcionário do Grupo Assotubo, hoje como dirigente sindical. Vim aqui para falar com vocês sobre a PPR, que a gente teve a Assembleia ontem lá no grupo. Uma PPR que trouxe bastante vantagem, bastante satisfação para o trabalhador, que beneficiou todos os trabalhadores do Grupo Assotubo, com um aumento real, significativo, além do INPC, também de 2,5% a mais do PPR 2023, que foi a base que foi apautada ontem e foi aprovada por todos os trabalhadores. Também no Grupo Assotubo, estamos em processo eleitoral, onde ontem fizemos uma eleição de SIPA na Artex, uma empresa do Grupo Assotubo, e também hoje na Incotep, que também é uma empresa do Grupo Assotubo. Dentro do grupo a gente tem várias divisões, mas focando nessa SIPA, que é da Artex e Incotep, que todos os trabalhadores foram em massa votar, mais de 80% dos trabalhadores apareceram no pleito eleitoral. Se quiser saber mais, tiver mais informações sobre o que está acontecendo dentro do Grupo Assotubo, acessem nossos sites, acessem nossas redes sociais do sindicato, lá a gente está postando e está colocando todo o material na íntegra, tudo o que está acontecendo dentro do movimento, está tudo no nosso site e nas nossas redes sociais.